O futebol não é para meninas. É demasiado duro. Pois, exige muito fisicamente e mentalmente. É preciso espírito de sacrifício, é preciso sofrer muito, treinar no duro e portanto tem que ser começado muito de novo. E tem que se viver o futebol 24 horas por dia e elas não o fazem. E depois é preciso técnica. É preciso realmente muita técnica para jogar futebol. Sem falar que o jogo delas é lento. É um pouco parado até. É um fato de lhes velocidade. Não tem a capacidade dos homens. Ponto final. E, taticamente, então nem se fala. Não tem intensidade. Sinceramente, não vale a pena pensar que isto possa mudar. Porque eu não acredito que o futebol fundinho tenha grande futuro. O que? Nada. Não! 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 Obrigado.